Ô Celso, deixa eu te perguntar, eu sei que você disse que agora está no auge da sua carreira, mas qual que é o seu maior sonho que você ainda não realizou? A gente vendo de fora assim, acho que não tem, né? Sonho é ganhar meia no aniversário, porque o pessoal acha que eu tenho tudo e não me dá meia. Eu vou te dar meia, quando você faz aniversário, vai chegar lá. Já foi, primeiro de junho. Primeiro de junho? Ai, é um dia esse também, a minha mãe nunca mais vai esquecer. Geminiano também, né? Geminiano, esse também é? Aí, nasceu para falar, nasceu para comunicar, aprendi olhando, aprendi fácil. Não, eu estou aqui só estudando, às vezes parece que eu estou aqui, estou só... Eu sonho, cara, eu tenho um sonho muito doido, o pessoal vai falar que é louco, mas eu tenho um sonho de envelhecer, de chegar, já estou velho, mas assim, de chegar longe, de chegar longe, porque eu olho minha mãe, minha mãe tem 94, meu pai faleceu com 71, muito cedo, e eu olho para ela e falo, caramba, mas é um presente de Deus você poder chegar aos 90, aos 91, porque nesse mundo doido aí, eu olho assim e falo, nossa, o que eu mais queria? Sem brincadeira, é saúde, é saúde. Mas vai realizar. É, porque as outras coisas assim, ah, você está rico, eu não estou rico para fazer o que eu quero, porque rico, rico mesmo quem é rico é bilionário, esses caras aí, fazer o que quiser, né? Não, você pode fazer o que você quer. Eu falo, não, fazer o que eu quiser, eu quero... Mas tem o pé no chão. Não, não é, eu quero fazer o que? Comprar um avião? Não posso, comprar um avião? Não posso, essas coisas, entendeu? Bem material, né? Poder pode, dura um ano, acabou tudo. Entendi tudo igual. Porque se você viver muito, se você esbanjar o dinheiro, se você viver muito, chega lá no final da vida, imagina você se manter, se eu parar de trabalhar com 55 e viver 90, quantos anos mais eu tenho que me bancar? Mas 35 anos, como que você faz para ter um planinho de saúde? É, para você ter uma moradia, é verdade, para você ajudar um filho, ajudar um parente, ajudar um amigo, como que faz? Então, se o carasban já acha que nunca vai acabar, acaba? Com certeza, acaba. Acaba. Você já deve ter visto vários que aconteceu isso. É igual isso aqui, parece que tem muito, né? Você vai comer, daqui a pouco acabou. E os recursos financeiros são iguaizinhos assim, quando tem muito parece que não vai acabar, mas acaba. Então, sonho material, eu já tenho uma casa boa. Carro, já perdi a ilusão de ter carro bom. O que mais? Rádio, já tenho. Porque o meu maior sonho era comprar emissora de rádio. Era o maior sonho que eu tinha. Aí, quando você compra emissora de rádio, que você passa de funcionário a ser patrão, muda tudo. Que vem só os B.O. Exatamente. Você quer ver você perder a graça no YouTube? Compre o YouTube. A partir do momento que você for o dono do YouTube. É verdade, a partir do momento que você for o dono, pode, geralmente perde a graça. Porque é muita bucha, muito pepino. Muita coisa para resolver. Você já não tem aquela vontade que você tinha de... A parte chata da parada. Exatamente. É, quando você é funcionário, você faz o seu e... É. Então, eu comprei rádio, dor de cabeça. Ainda bem que eu tenho pessoas boas tocando assim, mas dor de cabeça. Mas eu continuo empolgado com rádio. Continuo investindo em rádio. Vai estrear minha rádio em Ribeirão Preto agora. Estou montando um estúdio lindo. Lindo. Tem até para vídeo. Um negócio lindo em Ribeirão Preto. Torre nova. Imóvel novo. O negócio está ficando... No Vale também, está aumentando a potência das rádios. Está virando tudo rádio top de linha. Tem estúdio em São Paulo, que dá para fazer um podcast legal. É bem bonito. Olha aí, olha. É bem bonito aqui em estúdio. Vamos saber. É bem bonito, né? Bem legal. Vamos fazer uma permuta aí no estúdio, Céssio? O dono lá não gostou. O Natal já está assim, olha. Enfim, acho que sonho mesmo de sonho material, eu não gasto muito comigo assim. Não tenho nada de... Coisa que eu gasto é microfone, é uma câmera nova, que eu gosto. É um telefone novo que eu faço na permuta. E viajar. Viajar. É, viagem não tem como não gastar, né? Está duro viajar, né? Está caro, né? E não está nem dando para viajar. É, mas está caro. Lógico, um dólar nesse... É, não está caro. E tem lugar no mundo assim que você ainda não foi? Ah, eu quero levar meus filhos para Israel. Já fui para lá uma vez, quero levar eles para Israel. Já foram para Israel ou não? Não. Não? É legal ir, hein? É legal. É uma viagem... Foi uma viagem muito especial. Eu levei minha mãe... Eu acho que é uma viagem bem espiritual, assim, né? Sim, minha mãe tinha 90 anos, 91. É, 91. E eu falei, mãe, minha mãe não gosta de nada. Tudo que você dá para ela, ela não quer, não precisa. É muito humilde, assim. Minha mãe é muito simples, 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 simples. E eu falei, mãe, eu tenho 13 dias de folga. Falei, vamos para Israel. Eu, a senhora e a Edna, que é minha mãe mais velha, que já está com 74. Vamos para Israel. Não, não, você vai gastar, não precisa, não, não precisa. Não, não, não. Falei, mãe, eu vou levar só a Edna. Edna, quer ir? Quero. Falei, mãe, se a senhora não for agora, eu não vou ter mais tempo. Tem que ser agora. Aí eu convenci a velhinha. E ela foi. Cara, foi dois meses antes da pandemia. Nossa, um presente. Se não tivesse ido. Dificilmente poderia de novo. Daí ela foi com cadeira de rodas. Eu levei ela na cadeira de rodas, para cima e para baixo. Aí eu levei ela no Vaticano. Caraca. Ela viu o Papa de pertinho. Legal. Foi uma história muito legal, assim. E Israel foi um lugar que eu fiquei encantado. Então, já prometi para meus filhos. Eu falei, olha, depois da pandemia, o primeiro lugar que eu quero levar vocês é para Israel. E o pessoal fala, mas é perigoso. Caiu 3 mil mísseis agora lá. Quando eu estava lá, eu fui visitar a Palestina. Naquele muro e tal. Fui na Palestina. Meu Deus. Voltando, mataram um terrorista lá do Hamas, naquele dia. Eu estava na estrada e caindo 400 mísseis em cima de Israel. Eu não vi nada. Meu Deus. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, é super seguro, assim. Eu tinha medo. Super seguro. Só uns quatro. Pouca coisa. Você não vê, pô. Você não vê. Graças a Deus, né? O meu quarto lá era blindado. Parede dessa largura, assim. Porta de aço. Janela de aço no prédio. Os hotéis são assim lá? Todo hotel tem um lugar blindado. Deve ter um bunker. Ou todo apartamento tem o quarto que é blindado. Eu fiquei no quarto blindado. Mas umas portas, assim. Janela. Meu Deus. Tudo de aço. Tá, mas isso é o que você quer levar? A família. A família. Mas e algum lugar que você não conheceu ainda? Ah, eu não conheço o Japão. Eu quero conhecer o Japão. Nossa, eu também. Mas dá preguiça, né? Então, eu já tentei. Eu tô aqui em Los Angeles. Minha família não topou. Mas era pra ficar três dias. Eles falam, pai, você é louco. É cinco dias viajando e três dias ficando. Não dá. É cinco dias pra... Ah, demora. Não demora. Demora muito. A gente tava em Dubai. Eu falei, vamos aproveitar. Vamos conhecer tudo daquele lado lá. Porque eram mais oito horas, não era? É, a gente tava no meio do caminho. Dubai, eu acho que é a... Como se diz? Há tanto tempo sem viajar que... É a conexão. Conexão, se eu não me engano. Sim, é, é. Então, aí a gente... Só que a gente tava sem tempo. Fim de ano, um monte de trabalho. Aí acabou que a gente não foi. A gente conseguiu só ir pra Maldivas, que é muito mais perto ainda. Mas por mim, eu já conhecia tudo lá pra voltar. É, eu quero viajar. É viajar. Eu adoro viajar. Nossa, eu acho que também. Eu não aguento mais, gente. Olha, eu preciso viajar. Eu fui no médico pra tomar um remédio pra foco. Porque eu... Gente, você é muito hipocondríaco. Não, não, mas eu não é, ué. Você vai fazer um negócio, você tem que se concentrar dez vezes mais. Eu fui no médico, falei, pô, eu preciso de um remédio pra ter foco. Eu quero focar um pouquinho mais pra me ajudar, né? Porque eu vejo meu filho tomando lá, meu filho toma. Eu não tomo. Ele toma o remedinho dele lá, beleza. Falei, eu vou lá no médico, vou lá com o médico. Falei, doutor, eu tenho um remédio pra foco. Falei, você não vai tomar remédio porcaria nenhuma. Falei pra mim. Falei, você não vai tomar remédio, não. Falei, vou te dar uma outra coisa aqui que você vai focar. Falei, beleza. Daí eu comecei a conversar com ele e ele começou a falar assim pra mim. Porque eu cheguei, ele falou que eu não tava com problema nenhum. Falei, não tô com problema nenhum, tô bem. Quando, depois da conversa que eu tive com ele, ele mostrou uma lista, tinha uma lista assim, desse tamanho. Tá vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ou é conflito, ou é não sei o quê, que tá aí na sua cabeça aí. Ele falou, o que você gostaria? Eu falei, ah, eu gostaria de viajar mais, tipo, trabalhar, sei lá, nove meses, viajar três meses. Ele falou, eu falei, será que é bom, doutor? Ele falou, você quer que eu prescreva? Então, né, eu achei que foi muito legal o jeito que ele falou pra mim, assim. Na verdade, a gente tem que, se puder e tiver condições, se puder aproveitar, não é esbanjar, não. Lá é o jeito que dá. Lá é no perrengue chique, mas vai, né? É, a gente vai também, assim, né? É, eu acho que viajar é a coisa que eu mais quero, acho. Se der, né? Ainda mais agora que não pode, que a gente fica doido pra fazer, né? Nem fala. Eu sou mão de vaca, mas viagem, assim, também é o que a gente aproveita mesmo. Cara, mas mão de vaca tá certo ser. Sim. Tá certo, tem que ser. Meu pai nunca teve muita grana, no final da vida eu tava bem, mas ele nunca comprou nada parcelado na vida. Nada parcelado na vida. Meu pai só comprava quando tinha o cascaio. Então, você... Igualzinho. É verdade. O Júlio não tinha cartão de crédito ano passado. É, eu tive um cartão de crédito recente. Vai bem, porque cartão de crédito vai ser gastado. É, não, mas mesmo assim eu não gasto. Eu não gasto. Eu sou muito, mas muito mão de vaca. Tem amigo que se incomoda, me xinga, fala, vai, mano. E aí, quem que aguenta? Esse é o que tem que pagar as coisas, né, Celso? Você acha? Dá o golpe da cartão. Mas tem tudo pra ficar muito bem financeiramente. Quem é assim? Quem é muito... Então, amor, você enriquece pra depois você me sustentar no final da vida. Eu vou gastar tudo. Mas faço o contrário. Não, ele... Olha, ele vai pão duro num tanto. Não, mas eu penso exatamente isso. Tipo, ajudar o próximo, ajudar a família, ajudar... É. Você pode esbanjar, mas alguém do lado ali que você tem muita consideração precisa, sabe? Então, eu fico muito pé no chão. O Silvio me deu um conselho. Uma vez ele chegou lá e falou, pô, Tio Ali, é igual... Não esbanje o dinheiro. Não esbanje o dinheiro. Ele falou, não seja... Não viva como um miserável. Mas não esbanje dinheiro. É um conselho que ele me deu. É assim, tem que ser muito comedido. Eu tenho exemplo... Minha mãe... Minha mãe, ela é muito econômica, assim. Minha mãe não gasta com nada. Minha mãe é muito econômica. E minha mãe, da herança que ela recebeu do pai dela, ela sempre guardou tudo. Ah, do pai? Nossa. Meu avô foi um cara que veio de fora, da Síria, fugido da guerra. Chegou aqui muito novo e ficou bem de vida. E aí, em vida, com 62 anos, ele dividiu... 60 e poucos anos, ele dividiu todos os bens para os filhos. Quatro, cinco filhos. Deu para todo mundo lá. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. A minha mãe não vendeu nada. Então, o terreninho que ela ganhou há muitos anos atrás, com o passar dos anos, ficou em cento de cidade. Depois, ela foi vendendo com o tempo para ajudar os filhos. Mas ela sempre foi muito econômica, assim. Sempre foi regradinha com dinheiro, respeitou, entendeu? E meu avô, que dividiu as coisas com 65, morreu com 102. Nossa senhora! Agora, depois ele não pediu de volta, né? Não, não pediu nada. Ainda sobrou tranqueira do velho ainda. Ai, então tá ótimo. Bonitinho. Eu fui lá vê-lo. Com 102, ele estava internado, eu fui lá vê-lo. Meu Deus. E ele falou, manda um abraço para o Silvio Santos, comprei a Telecena. Era bonitinho, 102 anos. Ai, que legal. Viveu muito. E aí, o que eu quero chegar é lá. Passar os 100, para mim, seria um... Do jeito que você se cuida? Sim. Ah, mas não depende só disso. Não depende, Deus escuta. Escuta, confia, Sérgio. Deus escuta, Deus observa.